Oi, eu sou o Maki e esse aqui é o Fala do Champ, e nesse vídeo apresentaremos a você Iaço, o imperdoável. Nesse guia você vai encontrar um kit completo sobre o personagem, a gente vai explicar as habilidades, mecânicas, combos, sinergia, runas, itens e muito mais. Seguindo esse guia, com certeza você vai melhorar ainda mais o seu Iaço. E galera, eu peço agora que você deixe um like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus amigos que jogam de Iaço, com os que não jogam, com todo mundo. E também convido você a ser um dos membros aqui do canal da Maquilândia, tem muitos benefícios, você ganha uma proximidade muito grande com o canal. Então vamos lá galera, o jogo já começa nos Pix e Buns, fique atento. E agora eu vou explicar pra você o Iaço, Iaço, né, tem várias pronúncias aí pro personagem. O Iaço é um personagem de dificuldade difícil, a barrinha dele é cheia, então vai ter que treinar um bocado, tem curva de aprendizado pra ficar bom com esse personagem. Mas olha, o Iaço na mão de uma pessoa que treinou com ele é uma coisa bonita de se ver, vale a pena. Treine esse boneco aqui, isso aqui é maravilhoso. O boneco tem mobilidade, dano, defesa, controle de grupo, é um todozinho, um verdadeiro bombril aí do League of Legends, aí fiz merchan de graça. Iaço é um campeão de base AD, muitas vezes você vai construir dano, roubo de vida e especialmente acerto crítico. Acerto crítico porque as chances de crítico desse personagem maravilhoso são dobradas graças a sua passiva. Mas a gente já vai explicar ali na frente, fica tranquilo, tá? Pra que que ele serve? Altíssimo DPS, follow, capacidade de causar toneladas de dano a oponentes, mesmo que eles estejam cheios de armaduras, blindados, protegidos, graças ao seu último suspiro. Iaço também tem uma ótima mobilidade, pode apagar carregadores e carregar partidas. Iaço também pode ficar 0 barra 10 e acabar com o jogo, né? Qualquer um pode, mas eu não ia perder a chance de fazer essa piadinha ruim. Quanto à fase de jogo, Iaço é um campeão de early e late game, exatamente early game, caras. Olha só que interessante. Se você executar ele legalzinho no começo de jogo, você já pode pegar vantagem, fazer o seu zelo, fazer os itens de acerto crítico e ficar imparável. No mid game, ele decai porque ele brilha na fase de rotas e ele brilha em teamfights. Quando tá desmanchando ali as primeiras torres, nem todo mundo tá na teamfights, o Iaço tem que tomar cuidado. Mas lá no late game, itemizado, com 100% de chance de acerto crítico, o personagem é sensacional. Bom, agora a gente vai explicar as habilidades do Iaço e combo, né? A nossa habilidade passiva chama-se estilo do errante. Uma das coisas que faz é dobrar sua chance de acerto crítico. Por exemplo, eu tenho dois itens de acerto crítico e já tô com 100% de chance de acerto crítico, beleza? Outra coisa, quando você se movimenta, você acumula fluxo, que é essa barrinha branca que tem aqui embaixo do nome do Iaço, beleza? E quanto mais você se movimentar rápido, mais fluxo você adquire. Quando você utiliza o E, você tá se movimentando rápido, tá enchendo um monte de fluxo. Pra que que serve o fluxo, Mark? Galera, isso aqui é pra bloquear dano de campeões inimigos ou de monstros da selva. Por exemplo, aqui ó, vou bater nas aquamines, elas vão me bater e aí, antes de elas tirarem meu medidor de vida, ó, tudo bem que eu tô com a sedenta, mas elas vão esvaziar o meu fluxo, né? E aí eu vou me movendo, vou enchendo de novo, vou utilizar aqui a minha espada-arte, que faz com que eu me mova bem rápido, né? Então, aí a gente vai acumulando aqui, ó, e vamos lá, né? Aí a gente deixa as galinhas batendo a gente aqui. Ah, tem que acumular tudo, né? Então, vamos lá, aqui acumulou, beleza? Ó, bateu aqui, beleza, acumulou o fluxo, defendeu o nosso Yasu. É por isso que o Yasu consegue ser atirador, por quê? Ele fica se movimentando o botside, quando vem o poke do inimigo, ele consegue segurar. O problema de trazer o Yasu na botside é que depois falta alguém pra atacar as torres de longe, e isso meio que faz muita diferença no League, não é verdade? A nossa habilidade aqui chama-se Tempestade de Aço, não, de aço, não de aço. É uma Skishote, galera, lá, ó, deu uma esparada, né? Ô, que legal, né? Lembra do Squall do Final Fantasy, ó? Aqui, pá, deu uma esparada, né? Inclusive, na primeira skin dele, ele atira. Ó, ativou, causou dano, né? Dá pra usar pra resetar auto-ataque, ó, auto-ataque, olha que rápido, que interessante. Se você conseguir acertar duas Tempestades de Aço, pode ser em Minions, o que quer que seja, você consegue invocar um furacãozinho do nosso Kenner. Então, aqui, ó, ó, auto-ataque, beleza, tá carregando aqui, vem de novo aqui, ó, auto-ataque, tá disponível agora, é o furacãozinho, pá, nossa, que legal, né? Ó, já tô explicando algumas coisas do combo, o kit do Yasu é todo combado. Uma outra coisa que você pode fazer é EQ, olha só, ó, o nosso E, galera, é um avanço, a gente já chega lá, tá? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, EQ, sabia fazer isso? Muita gente que eu conheço joga de aço e não sabe fazer isso, quer dar uma giradinha famosa ali. Mas vamos falar do nosso W, o nosso W chama-se Parede de Vento, você invoca uma parede, olha que legal. Projetil não atravessa, a ult da Lux não tem projétil, mas isso aqui é muito roubado, especialmente contra a Miss Fortune, é sensacional essa habilidade contra ela, tá? Uma outra coisa é que o W também reseta auto-ataque, vocês sabiam disso? Olha só, auto-ataque, W, aí auto-ataque, viu? Saiu ali, rapidinho, né? Vocês viram? Dois marcadores. Nem deu pra enxergar direito o segundo auto-ataque, mas o W também serve para um reset de auto-ataque, você pode dar auto-ataque, Q, W, né? Olha só, ó, auto-ataque, Q, W, aí ó, viu? Ó, vocês sabiam fazer isso? Nossa habilidade já chama-se Espada Ágil, quando você ativar, você atravessa uma unidade, olha só que legal, causa um pouquinho de dano pra ele naquela unidade e aí fica esse marcador. Somente quando o marcador esvaziar, Iás poderá utilizar novamente Espada Ágil, né? Ah, mas por que que tem esse negócio? Porque a recarga da Espada Ágil é muito pequena, galera, vamos ver aqui nos lobos, ó. E deixa eu ver aqui, o que mais? É, causa dano mágico, né? Ó, vamos lá, ó, uê, 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 viu? Aí a gente tem que esperar os lobos tudo ficarem, passar 6 segundos pra você poder dar um monte de E neles, né? Isso aqui que você usa pra surfar, né? Quando a onda de minions tá vindo, né? Digamos que tem um monte de minions vindo nessa direção aqui, o inimigo está aqui, aí você usa E, chega no cara, né? Que beleza, no meio dos E você dá um monte de Q. E é isso, a base do combo do Yasuo, do kit do Yasuo é essa. A nossa ultimate chama-se Último Suspiro, o Yasuo se teleporta num cara que foi empurrado, né? Ele não é jogado só pra cima. O cara que foi deslocado, você pode ultar nele, né? Que é arremessado, o inimigo é arremessado ao ar, mas empurrado também, né? Conta muitas vezes, hein? E aí ele dá um monte de golpes e depois disso, além de ser um controle sensacional e de pegar inocentes que estão próximos à região da caixa de colisão, você fica com sua espada energizada. Sem maldade, gente. Vamos ver? Ó, então vamos lá, vou dar um Qzinho aqui, pá. Opa, errei. Qzinho. Qzinho, né? Agora a gente vai ser um furacão. Eu vou jogar ele pra cima, ó lá. Olha lá, pareceu marcador do T, ó. Um monte de golpes. E aqui estou com a minha espada energizada. A espada energizada ganha poder de penetração de armadura. Isso aqui é sensacional e dura 11 segundos, galera. 11 segundos. É onde o Yasuo arrebenta todo mundo. Não é na Ultimate, é depois da Ultimate. Fala que a Ultimate também prende os caras. E aí se seu time for espertinho, vai dar um monte de follow. Esse personagem aqui, galera, como eu falei, lembre-se que é um personagem que escala ao longo do jogo. Não fica ali pra troca no começo da partida. Beleza? Combinado? Então, beleza. Vamos lá. A maximização de habilidades já está aqui em cima, né? Desse lado aqui. E agora eu vou explicar pra vocês como fazer um combo aqui extremamente fácil com o Yasuo. Tá bom? Então vamos lá, galera. O ideal é que você já comece o combo com o terceiro stack do nosso Q, né? Então vamos lá. Digamos aqui que tem a tropa. Pá, deu o primeiro stack. Então é belezinha. Pá, tô carregando. Aí a gente deu o segundo stack. Opa, errei. O segundo stack, né? Beleza? Aí eu vou dar E, Q e Ultimate. Ó. E, Q, Ultimate, né? Aí eu caio no chão, você dá um auto-ataque. W, E, Q e auto-ataque, né? Tudo muito rápido? Foi muito rápido pra você? Não? Então vamos de novo. Ó. E, Q, Ultimate, ó. E, giro, Q, Ultimate, né? Caiu no chão, W, auto-ataque, Q e auto-ataque, né? Então você já causou um estrago no cara. Um estrago. Tem várias mecânicas de cancelamento com flash, tá? Com o personagem. Só que isso eu vou deixar pra outro material. Eu vou colocar no card aqui um vídeo de combos exclusivo do Yasu. Então acessa lá. Vamos seguir. E agora vamos falar um pouquinho sobre os matchups aí do nosso Yasu, né, galera? Olha, o nosso Yasu ele vai se dar bem aí quando ele estiver enfrentando Silas, né? O Silas é um personagem que não tá tão bem no jogo, mas você ir pra cima, engajar, são coisas aí interessantes. Você consegue acabar com ele com uma certa facilidade. Ele gosta de combates longos, mas o nosso Yasu causa muito dano numa velocidade muito alta. Tristana também, nosso Yasu, é ótimo contra ela. Mesmo que ela utilize o salto, que ela empurre a gente, você consegue pra cima utilizar a parede, bloquear projéteis, né? Não tá aqui em cima, mas a Miss Fortune também é horrorosa contra o nosso Yasu. Então tem uma Miss do outro lado já, já considera trazer aí que o Yasu, que com certeza você vai ganhar. E você vai, com certeza, se desenvolver muito bem na partida. Até pode ser que ela ganhe, mas você tem chance. A matemática tá a seu favor. É, relembrando que o jogo não é só fase de rotas, né, galera? Então a gente tem que olhar a composição dos caras. Lúcia também, ele não se sobressai contra o Yasu, porque o Yasu pode ir pra cima, se reposicionar, sair pela lateral, utilizar o W pra parar o expurgo do Lúcia. Então tem aí os matchups que você vai ser legal, que você countera aí. Em contrapartida, galera, a gente tem que tomar cuidado aí com certas coisas. Inclusive, jogando de Yasu, né, eu recomendo que você tire o Renekton. O Renekton é bem chato contra o Yasu, porque se eu tento ir pra cima, ele vai pra cima, te trava, ele recupera a vida, ele pode te prender. E ele já tem um early game muito forte. O Yasu, ele cresce ao longo do jogo. O Renekton já é forte no comecinho. Se for bem executado, o Renekton quebra suas pernas. Então, tome cuidado quanto a isso. Outra coisa, né, que você pode ver que o Malfit, com a iniciação dele, pode no mid-late game acabar com o nosso Yasu. Você precisa de espaço, alguns poucos segundos, para causar toneladas de dano. Se os caras te lançaram no ar e você já cai abatido, não adianta, né? E o Garenzão? O Garenzão é um dos poucos personagens que vai aguentar aí um pouco do combo do Yasu. Ele tem o W ali, a coragem pra se defender, ele constrói o Prestágio de Randuin. Então, tome cuidado aí com esses personagens. E agora vamos falar aí da itemização do nosso Yasu. Saia da base com a lâmina de Dora, que ajuda a gente a ter mais dano, um pouquinho mais de vida e recuperação de vida ali, né? Um pouquinho de roubo de vida, 3%, mas pode fazer a diferença. Leva a poçãozinha e sentinela. Assim que possível, galera, você faz a faca de estática. Esse item tá muito forte, muito interessante. Ele já vai dar 50% de chance de acerto crítico. Máquina, tô vendo, 25%. A passiva do Yasu dobra, lembrou? Se tiver muito difícil, se você acha que vai precisar contra a Borja, você substitui ela pela dançarina fantasma. Mas a estática é um item que funciona muito legal pro Yasu. Aí você já faz a greva do Berserker pra ter movimentação, velocidade de ataque e monstro. Na sequência, vem com o Gume do Infinito, que dá dano e chance de acerto crítico. Nesse momento, você já tá com 100% de chance de acerto crítico, hein? Na sequência, você vem com a Folha de Sterak, que dá vida adicional. E aí, quando você receber muito dano em um intervalo pequeno de tempo, você aumenta de tamanho, ganha escudo e continua no combate frenético. Depois, você vem com uma Acidenta por Sangue, que vai dar ainda mais dano. Se os golpes já estão dando 100% de acerto crítico. Recuperação de vida absurda. E se você recuperar mais vida do que cabe na sua barrinha, vai ficar aquele escudinho na ponta. Pô, legal, né? E aí você fecha com o Anjo Guardião, pra que se você acabar sendo abatido, você levanta e combate mais um pouco, certo? Agora é o seguinte, galera. Itens que counteram o Yasu. Tem um monte, infelizmente. Itens de feridas dolorosas, como o chamado do Carrasco ou o próprio Morello no Micon, colete de espinhos, são itens bem preocupantes. Itens como a Carapaça do Vigia, que reduz a velocidade de ataque ou o coração congelado, também são muito chatos contra o nosso Yasu. Outra coisa, quem constrói Anjo Guardião está propício a voltar para o combate. Fique atento a esses oponentes ou a própria Ampulheta de Zônia. Você se posicionou, mandou aquele furacão perfeito, o cara zoniou, passou por dentro, você não consegue o Tar. Então, tome cuidado. E o Véu da Banche, né? Mesmo que seu oponente seja meio desavisado, se ele tá protegido ali pelo Véu da Banche, você tacou o furacão, vai bater no Véu e vai desfazer ele. Então, você pode perder a sua iniciação. E já na parte das runas aí para o Yasu, né? Vamos dar uma olhada aqui que a gente traz. Trazemos o Conquistador. Contra Tanques, você traz o Pressiona e o Ataque. Você deu 3 hits, detona o cara, né? Mas, o Conquistador tá muito forte, vai te dar força adaptativa e quando você estacar, que é fácil, você vai recuperar bastante vida com Yasu. Triunfo para você receber dinheiro adicional e recuperar uma parte da vida perdida em abates e extensas. Lendo Espontaneidade para mais velocidade de ataque e Golpe de Misericórdia para finalizar o oponente se ficarem com pouca vida próximo do nosso Yasu. Na parte secundária, a gente vai para sustento bruto, né? A gente vai trazer aí gosto de sangue, você bateu no cara, recupera um pouquinho de vida, que vai fazer a diferença. E também trazemos aí a Caça Voraz, né, galera? A Caça Voraz também vai ajudar a gente a recuperar ainda mais vida com nossas habilidades. Eu acho que o Yasu, com essas runas desse jeito, é um oponente implacável para qualquer um, tá? E aí, Nando, depois do atributo, você traz o Sede Ataque, Dano e Resistência Mágica, porque a maior parte dos matchups que você vai enfrentar ali na rota do meio é contra a P, né? Então, se o cara é AD, então você pode estar trazendo aqui um pouquinho de armadura. Não sabe se o cara é AP ou AD? Traz vida aí, que já garante. Na parte dos feitiços, aí você traz o Flash, que é extremamente importante para o Yasu, e a Exaustão, que vai funcionar muito bem e vai impedir, muitas vezes, a fuga dos seus oponentes ou uma troca de dano eficaz deles. Ou você pode estar trazendo o Ignite também, se você quer causar bastante dano. Ou, num último caso, o Teleporte. Então, o Yasu, ele é muito versátil, ele se adapta a vários estilos de jogo aí, para você conseguir montar o seu estilo e conseguir ótimos resultados. E você terá acesso ao Yasu investindo 975 de RPs ou 6300 de Essência Azul. E é um personagem que praticamente todo mundo que joga LOL compra, porque ele é muito forte. Bom, é isso aí, galera. Nosso vídeo hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, eu conto com o seu like aqui embaixo. Dá aquele likezão maroto. Seja um dos membros da Maquilândia, vem para o canal, né? Integra essa comunidade aqui, que só está crescendo. E também, peço que você deixe um comentário aqui. Deixa o próximo follow-up que você quer, alguma dica, alguma outra coisa que faltou no vídeo, alguma coisa que você... Enfim, comentários também são muito importantes. Muito obrigado, um grande abraço. E lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom. Tem outros vídeos aparecendo na tela para você. Continue no canal. Ah, e tem o vídeo só de como no cantinho aí. Não esquece dele. Tchau. 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 Tchau.